Então, muitas amigas me perguntaram, que tipo de mulher você gosta? Então, hoje eu vou dizer a você sobre esse assunto. Qual é o pedrão aqui na Índia? Que se alguém indiano queria casar com uma brasileira, com uma indiana, então o que ele queria ver? O pedrão de beleza também, o que ele gosta de ver? Então, hoje eu vou explicar a você nesse vídeo, o pedrão que um indiano queria uma mulher. Então, primeiro o que eu vou dizer a você, nesse vídeo eu não estou dizendo a você diferença, num brasileiro, num indiano. Só eu queria mostrar a você um pedrão. Então, não precisa dizer que eu estou assim, mas no Brasil a pessoa gosta. Então, fica tranquilo antes de assistir o vídeo. Então, o terceiro ponto que eu vou dizer, isso vai dar choque em você. Então, assiste esse vídeo. Então, seu amigo indiano volta aí de novo. Então, antes de começar, deixa o like. Então, minha amiga, o que o indiano queria ver? Primeiro, quando ele está vendo, ele está vendo a educação. Então, se ele tem que casar com uma indiana, então, ele vê quanto ela estudou. Então, ele vai querer que ela deve ser estudou bom. Então, um bom nível que ela deve ser estudar. Então, depois ele vai ver quanto ela estudou que família também. Sim, na Índia, uma família vai ver outra família também, de hora de casamento. Sim, isso é verdade. Então, depois de ver ela, então, ele queria saber quanto ela estudou. Então, mínimo educação deve ser graduação. Se é um indiano, é normal a vida. Então, se ele é médico, então, ele precisa um médico também. Ele está assim. Não é assim que se ele está médico, então, ele vai querer casar com uma normal garota. Não, ele também quiser uma garota nível dele. Então, outra coisa que ele quiser uma garota que cuidar família também. Então, se ela estudou quanto, não importa. Mas ela deve saber como fazer comida. Então, a família vai ver isso também. Ela não deve falar com voz muito alta. Então, ela deve ser uma tranquila garota. Que ouvir o sogro também, o sogro também, a família também. Não é isso que é obrigação. É que é dar respeito. Que ela tem que dar respeito para o cãe que está na família, depois do casamento. Então, isso que um indiano veja uma garota. Então, eu sei que você está esperando que quando eu vou dizer, vou ser pedrão de beleza de indiana. Sim, agora eu vou começar. Tá? No ex-caso, que uma garota, que um garoto que quiser, ela deve ser bonita. Mas qual é pedrão? Bonita pedrão na Índia, é cor. E cor deve ser branco para um garoto. Então, mesmo que uma garota, se ela está branca, então ela também queria casar com um branco homem. Então, eu não sei que no Brasil qual é pedrão, mas eu já ouvi falar que no Brasil é pedrão. Então, é que brasileiro, não sei que pedrão, eu já ouvi falar sobre isso, que no Brasil a garota está famosa para bumbum. Então, na Índia, quando a garota tem que ficar bonita, o que ela vai fazer? Ela vai colocar, deixar o rosto branco, então ela vai usar o calar, então ela vai usar o sari, então, olhos, macazem, assim. Então, assim que ela queria mostrar o beleza. Então, isso que eu estou falando de como que uma indiana queria mostrar beleza. Então, o que o indiano quer? Ele gosta mais de indiano que o maior indiano que gosta com a garota branca. Então, por isso, isso também é um motivo que quando indianos querem namorar, por que com brasileira? Porque brasileira está mais branca, então por isso ele dá mais atenção para indianos. Mas o que eu falei você no início, isso que eu falei você sobre pele, mas o primeiro que eu falei, ela deve ser estudar bem, ela deve ser cuidar família, ela deve ser saber o que é comida, para fazer comida, cuidar família. Então, essas coisas são mais importantes para um indiano, porque ele vai dar mais atenção para a família. Ele sempre, porque na Índia, mais família fica junto. Como que eu expliquei você no meu último vídeo, que se você ainda não ouviu, assistiu, então vai lá, vai assistir, então entender como é a cultura de Índia. Então, eu já expliquei você no vários vídeos. Então, assim minha amiga, hoje eu tentei explicar você o nível, o pedrão de indiana. Então, se você queria mais vídeos, então você pode me dizer no baixo comentário. Então, me fala também, então no Brasil, o que é o nível, o que é o pedrão de beleza. Então, muito obrigado, fica com Deus, seu amigo indiano. Tchau, tchau.